Mas caralho, o mapa nem lançou e vocês já enjoaram dele, é sério isso? Não, não enjoei ainda não. A cada 3 mapas que você joga 2 é esse, mano? A cada 10 mapas que você joga 12 é esse. Esse é você, 12 é você. A cada 4, 5, 7 mapas, 14 é você. Só playback. Tentei jogar no avião, não consigo. E o mapa é tão ruim que deu dor no umbigo, no umbigo. Ai meu Deus. Quando rola essas noites assim que a gente canta, que a gente faz as coisas perguntando o que a gente tá fazendo na nossa vida. For real assim. Qual que é o nosso lema, Adri? Eu tenho que trabalhar, né mano? Qual que é o lema, Adri? Foda-se e ganhar dinheiro. Você é youtuber, vem com esse papinho de trabalhar. Caralho, quem falou isso é um gênero. Quem falou o que? Que o nosso... A vida, como é que é, André? A vida é... A vida é feita para transar, se foda-se e ganhar dinheiro. Eu vou te pegar mais... Eu sou o Lema dos Chaves, mano. Eu sou o Lema dos Chaves, mano. Dos acesos e das referentes aí, né? Eu sou o Lema dos Chaves, mano. Foda-se e das referentes aí, né? Eu sou o Lema dos Chaves. Eu sou o Lema dos Chaves, mano. Todos os dias eu tenho treta nilz Quem foi o idiota que reforçou aqui? Na moral acho que tem um operador anti idiota que tira reforço É só matar Destrói o Keston com fogo Operador anti idiota Ainda bem que eu nunca reforço porra nenhuma Então nunca posso ser eu Nossa, Vandizio do Borel foi Ah, tem outro direito, sério Tinha outro Ah Olha ai esse som ai É um Despergador ali mano Você vai ser detectado se você permanecer nessa zona A localização foi comprometida Eu não fico, eu não fico Vou usar só a sub secundária Que ele é maneirado Nada Nada Desculpa Você permanecer nessa zona, você vai ser detectado Você foi encontrado Esse é arriba de mim Ah mano, vai Vai ficar na madeira Só que o Shadow Play não funcionou Eu queria muito ter gravado Eu tava jogando numa sala que só tinha gringo E tinha um BR no meu time E o meu maluco tentando falar pro gringo Dar um tiro no pé dele Chute meu pé Chute meu pé Chute meu pé, é sério? Puta aí, pariu Falou isso não mano Ai mano, o Shadow não funcionou Fiquei muito triste Ai eu chegava perto dele, ficava olhando pra ele E ele ficava chute, chute Melhor ganho, melhor ganho Melhor ganho Melhor ganho é só um ammo Porra, cadê? Eu to vindo rapel, to vindo a porra toda Eles estão em cima, eles estão em cima Emocionei Emocionei pra caralho Mata Matou Oh meu Deus do céu, to mega emocionado Mada velho Ouvi passos hein Ai porra Ai porra Tava um rapel na frente da janela mano Ai 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 Achei não Eu to tentando marotar que nem a gente da partida Tô fazendo a mesma coisa Eu também tô toda hora Eu vou, pulo lá fora, volto E eu peço Eu to tentando marotar que nem a gente da partida Tô fazendo a mesma coisa Eu também tô toda hora Eu vou, pulo lá fora, volto Eu peço Opa, instaurou alguma coisinha Eita aqui Ah Ele veio pro Drizzy velho É, parece que tem imãs Porra Eu correndo pelo mapa igual um idiota Olha Nossa, eu vi em Drizzy O que é? Ai meu Deus Ele tirou em mim de novo lá fora Não, 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 não Não, não, não Muito cruzão né mano O Drizzy ta assim mesmo E eu bobeira Nossa, eu fiquei desesperado ali no bagulho mano Eu vou jogar esse round borrachudo style Vai não Fazer uma martelada até no chão? Não, de olho fechado Vem cá nego Ele foi pro Treta News porque ele tirou o... Tirou o... Em fachado do braço Ele foi pro Treta News porque ele tirou a faixa do braço Pra gravar o gameplay dele lá Foi Ah, caralho, o Treta News não sabe que aquela faixa é mentira? Não Eita porra Que faixa de que? O ratão enfaixou o braço de propósito pra ganhar mais viu É, foi lá numa farmácia, pediu pro cara engessar o meu dedo Mas galera, não vai lá no canal... Não vai no canal do rato lá falar que a gente vazou que é farsa não Né, ele vai encher o saco e vai falar pros inscritos dele virem aqui xingar e tal É, não faz isso não É, o rato... Nossa, o rato tá... Meu Deus Tô preocupado com vocês sem mentir pra gente Não faz esse bagulho não É Você acha que o cara com o braço quebrado é tirar o gesso pra jogar videogame? Ai meu Deus, qualquer um vai pro Treta News de um dia mesmo É Mano, cada um tem a sua tática pra entrar no Treta News né Uns tiram o gesso, outros peidam Né? Puta que pariu... Ou inventam que peidam né Puta que pariu Não, você peidou mesmo, Paty Peidei, peidei mesmo Peidei, não Continua aí Peidei, peidei, peidei Mas cada um... Mas é sério, pessoal Não vai lá no vídeo do rato falar que aquele braço é farsa não Pelo amor de Deus Não, nossa Que um saco aquilo Ele ficou inventando aquelas mentiras lá que a gente ficava... Não deixando ele jogar Porra, até hoje tem cara me xingando, velho Todo vídeo tem alguém lá Oh, deixa o rato jogar Caralho, o maluco jogou com a gente ontem They clear of the blast Entra aí Matei, matei, matei Foi? Entra aí Reviva a equipa, Chief Tô indo aí, Drizinho Eu matei, eu matei Ah, tomei, velho Eu tava indo aí, eu caí Tinha que ter vindo pela porta Tinha que ter vindo pela porta Ah, mano Vacilei Pelo menos uma rodada aqui, né? Tificultar um pouco Essa eu fui mal Oh, Doc Oh, Doc Tente procurar o Winters Oh, no fax Come os cara, vai no fax Eu não entendi Oh, no fax Oh, no fax Oh, no fax Oh, no fax Falou o nome dele e se fodeu Oh, ele vai emote, 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 emote Vai ser quatro Tô desmokeira Jogar só com a secundária de novo Só falta uma só Só falta uma Ele pegasse a arma do... Do Doc e atirasse E o cara fosse pro lado e acertasse Matasse ele Levantasse e matasse Ia ser engraçado Every day I'm shuffling Aqui, o Ratão acabou de fazer um Snap Every day I'm shuffling Fala Fez Snap agora? Deixa eu ver Fez um History Cadê o borrachudo? Verdade, eu cheguei em casa Puta aqui E encontro essa caixa aqui Meio Teleton É, tudo é Teleton Tudo é Teleton Abrindo a caixa com o Teleton Fazendo Crossfit e Teleton Tudo do rato No rato No rato É o bracinho É o bracinho É o bracinho Do roman Na porra Faz, faz o bracinho do roman Os operadores novos em português, eles não tem sotaque, né? E os japonês eles tem sotaque, mano, é bom maneiro. Os caras são muito errados, velho. Ô Ranofax, qual o problema dos caras trocados uma letra por outra aí, você é mó cuzão, seu xenofóbico do caralho. Os caras são errados, só porque eles, agora que ia mudar, né? Só porque ia ser conhecido aí como o xenofóbico do Rainbow Six. Rainbow Six. Tá na janela aí, ou é isso aí? Tá, tá aqui doidinho, pá. Pior que aqui... Eu diria que eles estão aí, sério. Mano, ele vem correndo, parece um touro, viado. Olha, olha! Olha! Olha como ele vem. Olha! Puta que pariu, vem aqui! Eita porra! Vai, Pati! Tem que ser assim, mano, senão você não mata ninguém, não. Caralho na ponta da porta! Matou o cara que entrou! Tá onde? Ele já entrou ou tá fora? Ele tá deitado de Blackbeard na direita aí mesmo, você tá mirando esse ali. De frente pra porta. Pati, você vai virar e ele tá deitado de frente pra porta, deitado. Mas não dá pra pegar dali. Ah, ele correu dali, mano. Ele pode estar nessa porta na tua esquerda aí, por outro. É só no canal que eu vou colocar assim, não sabe? Caralho, que susto, mano. Eu dei um pulo, velho. Se eu ia imaginar que tinha um cara deitado ali de Blackbeard. Pior que só falta ele, mano. Caralho. Mas cidade no dia... Se você ficar em esta zona, será detectado por hostels. É inacessível! Opa! Cadê ele? Cadê ele de novo? Não. Perguntei a estar aqui naquela época, não dá velho nenhum. Pode ver. Boa! Ah, nem vi quem estunou o maluco, mas foi ele. Ó, ó, ó o bocão zaço, ó. Eita porra, tá funcionando, você viu? Tá ligado no pulo que eu dei, velho. Eu ia no Avax, os dois ao mesmo tempo funcionando a porta pra você ir correndo. O que é aceitado de frente com a porta. Caio, qual será o progresso da minha conquista? Ai, já peguei, peguei o martelão aqui. Vou de frente, Neto. É, vou de flitão. Aê, porra, já não preciso mais jogar com o martelão, hein? Ah, mas preciso sim, preciso vencer oito rodadas pra liberar uma outra. Ah não, mas não foi essa não. Ah não, porra, foi metade ainda, falta cinco. Tá perdido, você tá sabendo o que tá fazendo? É porque eu acabei de resgatar um prêmio, mas eu não sabia qual que era. Mas não era o que eu precisava não, eu resgatei outro. Você tem que ganhar dez rodadas, você ainda não ganhou nenhuma, mano. Como assim eu ganhei cinco, idiota? Tem que ganhar dez rodadas, pai, tem que ganhar dez rodadas, pai. Eu tô jogando todas com os cara do S.A.S. aí. S.A.S. Malibu? Maneiro esse cara de Malibuim, mano. O cara fazendo piada de 15 anos atrás. É um velho mesmo, né? É um anão velho mesmo. Imagina, isso é desse tamanho agora, mas de 15 anos atrás. Isso é o mestre dos magos, caraca! É muito! É o Jasper, né, mano? Vai ser um velhinho anãozinho. E sábio. É sério, é o Tataruga Tuxê. Tataruga Tuxê. Tataruga Tuxê. Tataruga Tuxê era bom também. O Doc já tomou duas, viu? 10 segundos para inserção. Vai mandando os pontinhos no drone de ninguém aqui. 5 segundos. 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 Porra Idris, eu to muito machucado mesmo. Tem aqui não, Fax? Vai Idris, confia porra. Morreu mais um. Eu fui explotado. Ah, pega o Inter, pega o Inter, pega o Inter, pega o Inter. Eu ia explotar o dele, mano. Ah, tinham me esperando na porta, hein? Doc na porta, pensei que era um só. Ah, time. Tem o Doc agora. Vai, 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 vai. É só o cocô da vida, só o Doc. Ele ta se curando. Nossa, na hora que ele apareceu de novo. É Doc, é Doc, é Doc! Calma, vocês estão fazendo o Inter me matou. Ah, é, o Inter me matou. Porra, você derrubou o cara. É de brinquedo, não tem muita coisa. Deixa eu passar de lado o Garnix, que isso eu não posso, velho. Eu tava protegendo ele ali. Vencemos! Oh, animação. Oh, louco! Muito bonito mesmo, hein? Animação, animação. Êêêê! Êêêê! Tá animado!